É desse jeito, forró de qualidade meu amigo, é aqui em Alberto II A parada obrigatória pra quem gosta de curtir um forró Forró, obviamente, com Claudinei A potência do forró Fatos e Imagens mostra pra você Vem comigo, vem comigo, vem Cuida aí do Xuriado Ô, Caiqueiro, ó Vem o Azul, hein, Gaíne? Atenção pra mim na Paixona, a Rocha Vou me esquecer o beijo que você me deu Não sei se era, vou esquecer ou lembrar E fico um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver pra me entregar Ah, 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 ah O meu quero No meu ser mundo gostou O jeito que você faz carinhoso O que eu quero São as mãos em mim O meu quero O jeito de amor que me chega Fazendo o seu corpo só pra mim O meu quero No meu ser mundo gostou Do jeito que você faz carinhoso O que eu quero São as mãos em mim O meu quero O cheiro de amor que me chega Fazendo o seu corpo só pra mim Vou me esquecer o beijo que você me deu Não sei se era, mas esquecer ou lembrar E fico um pedaço de você em mim Eu já quero te ver Se não as mãos em mim O meu quero O meu seu novo gostoso O jeito que você faz carinhoso Eu sei o que é Sua sombrazinha O meu quero O cheiro de amor que me chega Nasce o seu corpo só pra mim O meu quero O meu seu novo gostoso O jeito que você faz carinhoso O seu quero Sua sombrazinha O meu quero O cheiro de amor que me chega Nasce o seu corpo só pra mim Associação Vai ver que o frio é maior Quando eu não formar seu cobertor Nem ouvir minha voz dizendo É hora, é hora, é amor Ainda há tempo pra nós Seu lugar é afim Seu lugar é afim Nem passou, nem vai passar Quando a gente ama é assim Briga, separa Quebra a cara e volta a ver Que sem outra vida é tão sem graça Me liga agora Me liga agora Tô te esperando Tô te esperando Vou te comprar o que eu tô imaginando Suíte catorce Banheira de espuma Nós vamos se amando E a lua por testemunha Janta a luz de vela Champanhe com cereja E a vida inteira O nosso amor de sobremesa E a lua por testemunha E a lua por testemunha E a vida inteira O nosso amor de sobremesa E a lua por testemunha 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 Vai ver que o frio é maior Quando eu não formar seu cobertor Nem ouvir minha voz dizendo É hora, é hora, é hora Ainda há tempo pra nós Seu lugar é aqui Nem passou, nem vai passar Quando a gente ama é assim Briga, separa Quebra a cara e falta a ver Sem outra vida é tão sem graça Me liga agora Tô te esperando Vou te contar o que eu tô imaginando Suíte gator, banheira de espuma Nós hoje se amando e a lua por testemunha Janta, luz de vela, champanhe com cereja E a vida inteira o nosso amor de sobremesa E a vida inteira o nosso amor de sobremesa E a vida inteira o nosso amor de sobremesa Joga, salvador E a pressão Vai lá, vai lançar, me ouvindo Arrola, gente Ok, programa Fatos e Imagens Para direto de Alberto Torres Noite do Forró A potência do Forró Claudinei Participa mais uma vez do programa Fatos e Imagens Boa noite, Claudinei Boa noite É um prazer muito grande receber vocês novamente com a gente aqui Bacana, Claudinei Por onde você passa Sempre casa cheia, irmão É, isso aí, graças a Deus Agora, hoje aqui Em Alberto, todo forró É aquele forró mais quente Ou é um forró mais romântico? Não, aqui é o forró para pegar mesmo Aqui o bicho pega O bicho pega Agora, você sempre lança um CD Isso, a gente lança Todo ano a gente lança um CD Esse ano a gente vai lançar o volume 11 Agora, qual o critério para escolher a seleção musical para esse CD? É com as músicas do momento? É, tudo no momento A gente vai pegar umas antigas também Que o pessoal tem pedido muito para a gente gravar Umas antigas Dos primeiros CDs que a gente gravou Agora, Claudinei O forró é uma onda que não para Não para não Por onde você passa? Galera, curte muito Vem uma swing aí Vem! 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 Se inscreva no canal Olha aí, o mundo girando e a gente se marcando tempos Olha aí, meu coração me divulgação, sentimento Não se despeze, hein, carinho Te vi, apaixona e adona Fui no local de beijão e lona O meu corpo zemeu O tempo passou, minha vida mudou Mas eu continuo o seu Ainda sou o mesmo Povo apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Com você Com você Ainda sou o mesmo Povo apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Com você Com você Já sou o mesmo A rocha de mim Boa palazém Agora, dessas músicas Agora, com relação à música sertaneja Sertaneja universitária Isso alterou alguma coisa? Não, não Melhorou Pelo que a gente Melhorou Essas músicas Você consegue colocá-las lá no forró? Consegue A gente consegue É uma música que está na moda O pessoal vai junto Vai junto Olha aí O mundo girando E a gente se esmagando outra vez Olha aí O meu coração Mendo contra a graça Um sentimento Não se despreze É carinho Quando te vi Apaixonei a tona Fui ao local Te beijei a lona O meu corpo Dremeu O tempo passou Minha vida mudou Mas eu continuo O seu Ainda sou o mesmo Povo apaixonado Eu só sei que a vida É mais colorida Com você Com você Ainda sou o mesmo Povo apaixonado Se eu sou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Com você Com você Com você 992253182 Bom Claudinei Quero agradecer mais uma vez Sua participação Lembrar que Quando você deu a sua primeira entrevista Foi aqui no Fatos da Imagem Já faz tempo Depois já está mais tranquilo Agora está tranquilo Estou em casa agora Está certo Você já é só Aqui do programa Muito obrigado Obrigado a vocês mais uma vez Valeu mesmo Valeu Claudinei E a potência do forró Direto de Alberto Torres Aqui no Fatos A imagem Chego em casa Estou de cara Com sua foto Uma ducha E um vinho Pra acampar E eu penso Compartir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando me enganar? Mas quem é que eu tô tentando me enganar? É só você fazer assim Quer ouvir? Eu volto É só você fazer assim Eu volto Eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Se tira você de mim não sobra nada O teu sorriso me diz o mundo inteiro Até no simples de falar de Deus Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Fraco demais pra continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto É só você sorrir E eu volto É só fazer assim Que eu volto Que eu volto É só fazer assim Que eu volto Que eu volto Que eu volto Aô, paixão, zumbor Bona balança aí Vamos!